Eu sou o Rafael Psicólogo e o personagem de hoje, apesar de pouco tempo, me fez refletir sobre ser pai, ser um bom amigo e sobre a morte. Hoje vamos falar sobre mais rios. Tem esse polê do anime de Fullmetal Alchemist, de Fullmetal Alchemist Brotherhood? Vamos lá. Família e esperança. Essas duas palavras definem para mim o que é de fato Fullmetal Alchemist. A esperança é o que move Edward e Alphonse, eles passam por diversas provações, e essa expectativa, essa esperança de alcançar algo melhor, é o que mantém eles dois vivos. Já o conselho de família nesse anime é fortíssimo. Muitas histórias, muitas famílias, a maioria delas ocorre ali algo trágico, e dentre todas essas famílias, a que tinha a maior chance de ter um desfecho positivo era justamente a do personagem de hoje. Porém, não foi assim. E Fullmetal mostra o tanto que a família é importante. O psicólogo Abraham Maslow fala que a formação familiar poderia ser explicada com a hierarquia de necessidades, pois a família fornece a segurança básica, bem como as necessidades de amor, e em alguns casos, também satisfaz nossas necessidades de status. É difícil definir o que é um bom pai de verdade. Tudo isso envolve muitos fatores, mas quem viu o anime tem ali um sentimento de que viu uma boa presença paterna nesse personagem. Quando eu assisti a primeira vez o Metal, eu pensei, cara, eu quero ser um pai que nem o Rios, ou o mais próximo possível. Existe um longo debate do impacto da paternidade sobre a gente. Alguns pais vão dizer que a experiência de ter um filho é bastante desgastante, atrapalha de forma econômica, levando a um baixo bem-estar. Já outros vão se concentrar nos aspectos positivos da paternidade. Como o psicólogo Ronald Inglehart fala, um minuto de quando seu filho vem correndo para recebê-lo com um sorriso e um abraço, pode valer 100 minutos de limpeza da bagunça dele. Com certeza o personagem enxerga o ato de ser pai dessa forma. O Rios é aquele personagem que encanta todo mundo. Se você conhece alguém que parece um pouco com ele, com certeza essa é uma das pessoas mais agradáveis que você conhece. A família dele envolve a Greisha e a Elisha, sua filha. E ele é extremamente apaixonado por elas. E faz questão de demonstrar isso para todo mundo. Então ele fala delas, mostra fotos, se gabando de como elas são as pessoas mais incríveis que ele conhece. Às vezes parece que o Rios não está no mesmo anime que os outros. O ambiente inteiro de Fumetal é pesado, é um ambiente de guerra, é um ambiente, é uma fase da humanidade difícil. E o Rios é aquela esperança no anime de que vai existir algo bom no futuro. A gente meio que só quer que ele seja feliz com a sua família. Porém, não é isso que acontece. Tanto em Fumetal Alchemist, quanto em Fumetal Alchemist Brotherhood, a morte e a participação dele é determinante para os personagens principais da história. E 11 anos atrás, quando eu vi esses episódios da morte dele, eu me perguntava o motivo de eu estar tão emocionado com aquilo. Era a primeira vez, basicamente, que eu me emocionava em uma história de anime. E a partir dessa morte dele, minha perspectiva sobre os animes acabaram mudando também. Somos seres emocionais. Como dizia o psicólogo Wilhelm Wundt, talvez nunca estejamos em um estado inteiramente livre de sentimentos. Nosso cérebro, em determinados momentos, não consegue fazer uma distinção entre realidade e ficção. Nos sonhos, quando estamos com medo, aflitos, para o nosso cérebro, aquilo é real. No sonho, ele simplesmente aceita aquela realidade. Mesmo caso da ansiedade, por exemplo. Não importa se o portador de ansiedade está passando por uma situação ansiosa ou imaginando-a. Eles experimentarão a resposta de estresse de qualquer maneira. O psicólogo Juan Pascoal Leone e seus colegas conduziram um estudo bem interessante. Onde eles compararam as atividades cerebrais de pessoas que estavam tocando o piano realmente e de pessoas que estavam imaginando. E percebemos claramente nas imagens que as mudanças nos cérebros dos dois grupos foram bem semelhantes. E no caso de animes, filmes, livros, o conceito vale também. Considerando que tudo o que você está percebendo são as vibrações de alguns altos-falantes e uma sucessão de imagens estáticas digitais em uma tela. Por que consideramos isso real? Bom, fora o contexto mais óbvio que nos identificamos com os personagens, com as histórias. Então quando vemos personagens em situações emocionais na tela, nossos cérebros liberam ocitocina, o neuropeptídeo que nos faz sentir empatia. O que significa que podemos sentir o que a outra pessoa está sentindo. Mesmo que a pessoa em questão seja um personagem fictício. A ocitocina nos faz sentir ligados e compassivos para com os outros. E também nos leva a praticar boas ações. E talvez nos sentimos ligados ao Hughes porque ele é um personagem que tem sentimentos puros. O que ele sentia pelas meninas era algo tocante. Assim como eu me sentia assim pelo Alphonse também. Tanto que ele é meu personagem favorito da série. Vai ter vídeo dele, hein? Então eram dois personagens em que eu tentava me colocar no lugar deles. Quando a gente lê uma história, a gente tenta prever as ações e reações dos personagens. Prever o futuro deles. Quitamos imaginar o que eles estão pensando, sentindo e pretendendo. Para isso o leitor e o espectador simpatiza com os personagens da história. E vivenciando os eventos como se fosse a própria experiência do espectador. Além disso, algumas histórias costumam fazer sentido fora do sentido. Como assim? Por exemplo, na nossa realidade não existem homúnculos. Ou pessoas com poderes. Pelo menos eu acho, né? Mas tem outras coisas que fazem sentido, como a própria guerra. Ou seja, Fullmetal, por exemplo, oferece a possibilidade de entender outras pessoas através do tempo e do espaço. Por outras perspectivas. Ou seja, é uma oportunidade que não está prontamente disponível na nossa realidade. Na nossa vida cotidiana. O neuropsicólogo Vitório Galesi conduziu estudos onde foi observado que ver ou ler sobre outra pessoa que experimenta emoções e eventos específicos ativa as mesmas estruturas neurais como se alguém estivesse experimentando-as em si mesmo. Consequentemente, influenciando na empatia. Ou seja, em algum momento da história a gente pode se identificar com alguma ação de um personagem. O professor de psicologia Jeffrey Isaacs chama isso de regra do espelho. Quando alguém faz um movimento, tendemos a imitar. É por isso que quando eu assistia Dragon Ball, fazia aquela concha de água no banho e imitava o Kamehameha. Eu fazia isso demais na infância. Mentira, até hoje eu faço. E isso em um filme ou um anime pode ser ainda mais poderoso. Por ter aspectos visuais, técnicos. Existe uma aproximação de câmera, um foco maior em determinada parte do rosto que enfatiza mais ainda a emoção do personagem. Você pode colocar um rosto imenso na tela que está triste e chorando. Para que não haja, por exemplo, outro lugar para olhar e a gente foque bastante naquela cena, naquela emoção. Assim como as trilhas sonoras também. Veja um slide de fotos marcantes suas sem música. Depois bota uma música bem calma ou temática. Há uma grande chance maior de você se emocionar a partir de agora. Ou seja, aspectos visuais podem influenciar nossa emoção. Ainda mais quando o personagem em questão tem um conceito muito parecido com o nosso. E esse é o caso do Hughes, que era um personagem que não tinha nenhum poder especial. Ele era como se fosse a gente naquela realidade. A guerra civil de Shiva foi impactante para vários personagens da obra e também para o Hughes. Seu ideal meio que muda após ele presenciar essa guerra sangrenta. E junto com o Roy, eles tentam montar uma espécie de novo ideal. Na qual um novo líder protegeria os mais necessitados. Durante a guerra, ele tinha ali a sua amada que o esperava. E isso trouxe um sentimento de esperança de que depois ali da guerra, ele poderia viver ali algum momento de paz. Tanto que ele recebe a carta da esposa no campo de batalha. E ele fala que aquela carta vai dar para ele mais um dia de vida. O psicólogo John Charles Turner fala que o apoio social está relacionado ao bem-estar psicológico. O que significa que quanto mais uma pessoa percebe que tem familiares e amigos. E que eles estão lá para ele. Menor é a probabilidade de se sentir ansioso, deprimido. E para alguém em um ambiente de guerra. Isso pode ser a grande razão de tudo aquilo fazer sentido para a pessoa. E o Hughes justamente tenta fazer com que as outras pessoas se sintam assim também. Ele se dispõe a ser o apoio de muitas outras pessoas. Ele é o grande apoio de sua família. Assim como ele é o apoio do Edward, do Alfonso e da Winnie. Que vê nele a imagem ali do seu pai que tinha morrido. Ele é o primeiro ali a oferecer para eles um local para ficar. Ele é o apoio do Roy Mustang nessa busca dele por um mundo melhor. Como a própria Greixa, a sua esposa vai falar. Que ele pega o peso dos outros e acaba colocando em si mesmo. Nossos cérebros são feitos de muitos neurônios e células. Mas em um grupo especial de células, chamadas de neurônio e espelho. É nesse local responsável por esse fenômeno de nos identificarmos com os personagens. Com suas histórias, com seus sonhos. Essas células nos permitem aprender através da imitação. Para que respondamos não apenas aos nossos próprios estados internos e estímulos ambientais. Mas às ações, movimentos e estados emocionais de outras pessoas. Nosso neurônio espelho se ativou fortemente quando a gente viu a aproximação iminente da morte do Hills. Nesse momento percebemos que ele não vai cumprir a promessa de voltar para casa. Mas acho que no fundo ele sabia que um dia isso iria acontecer. Não ficamos tristes apenas com a ausência do personagem na obra. Mas sim com a ideia dele. Ele era brincalhão, receptivo e ao mesmo tempo era sério, responsável. A ideia de família que ele tinha. É talvez algo que todos nós buscamos e procuramos a todo momento. E talvez seja o que impulsiona a gente a fazer o que fazemos. E Fometo traz esse baque pra gente de como a vida é incerta. Hills não abriu mão de sua família. Ele simplesmente tentou fazer a coisa certa. E às vezes a coisa mais difícil e a coisa certa são as mesmas. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo. Obrigado. E até a próxima. E aí